Olá, bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Alpha, e nesse episódio nós, no último episódio na verdade, nós exploramos uma parte daquela caverna ali, uma caverna que tem ali, e mineramos até assar diamante. Bem, nesse episódio, eu queria talvez fazer algo usando esse pedregoia que sobrou do coisa. Primeiro eu não tenho uma caleta, então, sem ter acesso, eu usasse uma. Ó, na verdade ele tá ficando de noite, então, não vai funcionar, não, vamos ter que explorar um pouco. Vou aproveitar na verdade a situação e ver como é que tá, como é que tá lá de fora. Vai lá, vai lá de fora. Feio essa porta, pronto. Ai! Tato, ele tropeou um pouco ali, que tava assumindo o carro da renderização, calma. Ali ó, tem um pouco que tá na beira da renderização, ele tá assumindo, ele tá meio piscando, né? E aí, ó, a gente tá fazendo aqui. Agora não dá pra ver mais. E se eu, se eu mexi muito, eu, o cara não tem, não tem como apertar shift aqui. E que dá pra ver melhor, com... Isso aqui não tá, trava no tanto assim, dá pra ver... Ainda, né? Dá pra, dá pra ver, dá pra ver aqui, ó... o traço do que já foi explorado até o momento, tem a ponte até que é ir lá no fundo de uma ovelha ali também. Acho que não deve ter, mas eu vou tentar ver se dá para falar, se tem multi-predigui nessa versão. Provavelmente não vai ter, se é muito avançado para ter nessa versão. Não tem mais. Tem slab. Teoricamente, teoricamente, isso poderia funcionar. Vamos ver. Como eu já posso fazer isso? Estou com medo. Mas... É isso que eu quero fazer. Veja se não funcionou. Acho que na verdade funciona melhor se eu botar a sala da frente. Assim? Não funciona, tem? Eu sei que isso aqui... Eu sei que isso aqui ia funcionar ou não funcionar. Vamos fazer um seguinte, tá bom? Só... Ah! Por isso que não funciona. Está uma tosse aqui. Droga, peraí. Tem que abrir a porta, pegar a tosse, botar mais em cima. Botar essa mais em cima, quebrar isso daqui. Ah! Não funciona. Só... Só não está conseguindo botar. Aqui também dá para adicionar para ir. No geral funciona. No geral funciona. Eu só... Vamos botar um botão. Desculpa, sai da frente. Deixa eu fazer esse morro gigante de coisa não. É porque eu estou com... Porque eu botei esse porquê sem querer não, de coisa. Ah! Ah! Oh! Ficou sobrante. Ué... Ahn... Na verdade... Na verdade... Na verdade... Na verdade... Esse aqui está... Também é... Ahn... 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 Aqui até a cabeça não precisa, não tem que ficar simétrica então. Não estou assim, não? Não estou assim, não? Não estou assim, não? Não, não é só assim. Acho que eu preciso ir... Precisa botar coisa não. Fui aqui do lado. Como? Ahn... Ahn... Quase caiu de novo. Caiu de novo, né? Oh, velho. Peraí, vamos. Ok, já está ficando de dia... Meu Deus, só da frente. Ahn... 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 Se eu precise... O botar não, a ver não toca na água, eu vou ao toque aqui na água, então, ó... Vou... Então só botar a camada de federal aqui, que ainda tem... Que já não vai ter... Já não vai ter como não se passar mesmo. Eu só botar isso aqui sem o slab mesmo. Ahn... Oh... Oh... Está complicado, viu... Com- Os animais que passam... Passão no... Na frente da construção web, fica complica, tá... Aqui já tem tosso suficiente para não esparar um monte, então eu não sei fazer nada, eu nem sei o que eu costuro nessa ilha pequena aí, ela tem um pé da base que é meio inútil. Nossa, eu tinha que construir isso, mano. Fiz essa aqui também, por enquanto, eu quero construir mais pra frente, mas... Na verdade, já poderia aproveitar pra fazer isso agora, né, avançar isso mais pra frente um pouco. Vou talvez construir pra... Nossa, que melhor que eu construí pra cá, que eu não fui ainda. Tudo bem aí. Não consigo bater, não consigo bater nem pé aqui, né. Primeiro que eu preciso de uma... de uma UFC integral aqui, né, segundo. Como é que eu faço isso daqui funcionar? Assim, talvez? É. Deixa eu fazer uma... Vamos ver se eu estava aqui em algum lugar dessa, dessa ilha. Talvez aqui no meio. Pronto, perfeito. Nossa, deu pra alguma fileira aqui pronto. Ok, vai. Ok, vamos usar um... Um, um, um pequeno inteiro. Vamos ver. Então, nós precisamos de tudo isso, mas como eu vou usar o mapa, aqui, eu vou fazer uma parra. Já está meio que iluminado, já aqui no caminho que eu fui até aqui e voltei. O que eu vou fazer, eu vou deixar esse caminho assim, aí eu vou ver até onde o slab vai. Então, eu vou botar 5, aí eu vou botar 5, vai sobrar 1, aí eu vou fazer mais 1 e vai ficar com 4, então eu vou botar aqui 4, ou não, eu vou botar aqui 4, ou não, eu vou tirar essa, essa cor aqui, aí fica exatamente 4, 4, para a coisa, aí, é, pronto, perfeito. Eu poderia fechar esse lugar aqui também, porque eu não botei, eu não tenho tosse aqui nesse lugar, vamos botar, vamos botar, agora eu não estou falando tosse errado, porque... não, não, não dá para falar certo, meu sotaque não tem, eu não sei se é meu sotaque, eu não sei se é meu sotaque, alguma parte da minha fala, não deixo, não deixo falar a palavra certo. Eu não quero minerar, porque minerar tinha praticamente o, tinha, porque minerar fica 20, eu fiquei 20 minutos minerando no episódio passado e, não, então não foi, acho que não foi 20 minutos, foi menos, mas eu fiquei um tempo minerando no episódio passado e, e ficou, ficou só o que, 5 ou 6 minutos, tipo, o episódio, o episódio ficou grande demais, o jogo ficou grande, mas, deixa eu aproveitar e ir para, ir para a caverna, para mostrar a caverna, como é que ela está, ela está no mesmo que eu deixei no episódio anterior, mas, para quem não viu o episódio anterior, tem o baú, tem o baú de backup, caso eu precise, sobre alguma coisa, tem a mesma de trabalho, e está ali, ó, ela está, aqui são dois, aqui são dois lados, aqui é, aqui tem esse lado e tem esse lado, aí, aí os dois estão bloqueados por terra, que eu vou, que eu vou explorar aquilo ali depois. Aqui, eu não cheguei a ver aqui ainda. Parece que eu tô no CT, só que eu não tenho, só que eu não tenho, só que eu não tenho nem uma, nada para fazer aqui, então, eu vou só voltar para baixo, vai, eu podia fazer barco, mas só, talvez eu puder fazer barco, mas acho que nem tem barco nessa versão, agora eu não sei, deixa eu ver. Não vai ter como, eu tô sem madeira, ok, vamos ficar sem ver se tem barco, se tem barco ou não. Pois é que, ou esse que é um seco, para chegar no negócio, nem eu tenho, nem eu vou ter como subir aqui de refito. aqui. Eu não tenho madeira, não peguei madeira, mais madeira aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. 4 para uma cozinha. E coisar. Ficou. Ficou. Vamos fazer algumas coisas. Vamos confirmar algumas coisas. Primeiro, dá para fazer barco? Não. Dá para servir de pesca? Não. Provavelmente dá para fazer arco. Só que eu não tenho a linha para fazer isso. Ah, e tem ferro para, tem ferro aqui né, eu não tenho para esquentar. Eu vou também guardar o diamante né. É necessário né. Eu vou guardar também a redstone. Eu não sei nem fazer muitas coisas. Eu não tenho F3, não tenho F1, não dá para tirar foto com F2. Eu só vou mostrar aqui, esses são os contores. Então, são só esses contores. Eu posso salvar a localização e carregar a localização. Nem sei o que isso faz. Um sorte realmente não dá para ver os moços não. Complicado. Eu vou acabar esse episódio por aqui. Eu não sei se deu tempo o suficiente. É isso, para vocês terem gostado. Galera, se gostar não deixe. Se gostei. Se deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. É isso, tchau. Vou usar de as coitinhas, Fábio. Valeu aí.